Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Lagoa TV, a Chapa 2, que concorre à presidência do núcleo do CEPERS, que é da região aqui de Itapes e Camacuã. Eu vou conversar com a Iarita. Como é que está essa campanha, Iarita? E como é que estão os preparativos para a eleição que acontece agora no final do mês? Nós estamos aqui, então, a convite do cara colega, para colocar, então, que a nossa expectativa está bastante grande, estamos trabalhando bastante. E, assim como comunicamos a toda a comunidade, que dia 27, 28, será a eleição, então, para esse novo desafio que nós estamos. E o nosso desafio tem sido, assim, para que haja uma união maior entre professores e o CEPERS. A gente está notando, assim, que tem bastante dificuldade quanto a isso. Nós queremos ouvir bastante os professores, a base também, né? Então, isso é bastante importante, fazer esse elo entre professor, funcionários e a central. Bom, eu já conheci o professor José Marques, que é aqui de Itapes, também integrante dessa chapa, vai apresentar os projetos. Professor, você tem dois minutos para apresentar, então, os projetos da Chapa 2 na eleição do CEPERS. Então, saudações, é uma honra fazer parte dessa chapa, pessoas que eu conheço há muito tempo da luta, né? E as nossas propostas, elas começam com luta. Não tem como um sindicato não trabalhar sem luta. Mas, para fazer a luta, tem que fazer o óbvio. E é o que o atual núcleo não faz. Por isso que nós somos a oposição, né? Essa questão de unificação, trabalhar junto com a central, né? Não ter um jornal à parte. Respeitar os diretores de escolas, que muitas coisas nós estamos ouvindo durante a campanha, essas reclamações, né? Falar com os funcionários também, procurar os aposentados. Então, é óbvio que o sindicato tem que fazer, tem que lutar, tem que... porque dentro do sistema neoliberal estão nos atacando muito, estamos perdendo todos os nossos direitos. A gente sabe disso no fim do mês, quando a gente recebe parcelado, né? Então, essa união nós precisamos de todos, né? Inclusive, buscando mais sócios para aumentar a nossa força. Então, dia 27 e 28, conclamamos os educadores, professores e funcionários para que estejam junto conosco, né? Nos dando a vitória, que a gente possa, junto com todos, conseguir a vitória e, pelo menos, manter o nosso direito. Então, é chapa 2. Nós fomos da chapa 2, junto com a central também, que é a atual situação, que é a atual chapa, né? O núcleo, a atual central, nós estamos alinhados. Coisa que o núcleo, o atual núcleo, não está alinhado com a central. Então, dia 27 e 28, agora de junho, é chapa 2. Pedimos um voto de confiança para os educadores e a comunidade em geral. Obrigado. Bom, essa aqui é uma importante eleição para uma categoria que é tão importante para todas as pessoas de todos os lugares, afinal, são os professores que formam as pessoas do mundo.